Danete, você que vai pilotar o PowerPoint. Isso, eu vou comandar o PowerPoint daqui. Comecei a gravação. Então, nós vamos apresentar hoje o professor Antônio do Passo Cabral, ele é professor da UERJ, livre docente pela USP, um grande pesquisador, conhecido de todos. Nos vai brindar hoje, vai nos trazer hoje uma reconstrução do conceito de jurisdição, novas funções, novo conceito de jurisdição e é um dos temas fundantes do direito processual civil. Nós estamos aqui fazendo esses eventos, Cabral, do Grupo de Pesquisa Fundamento de Processo Civil Contemporâneo porque nós temos que coeditar o aberto para pesquisadores e colaboradores, inclusive professores de outras universidades que querem ingressar no grupo. Tem dez vagas para profissionais e aí incluem os professores, os pesquisadores de outros grupos. E a ideia nossa, esse próximo período, esse próximo ano, é fazer algumas pesquisas sobre o direito processual dos desastres e os impactos da Covid-19 nos fundamentos do direito processual civil. Então, a ideia de te trazer aqui para discutir a jurisdição é porque nós temos aí, com a revisitação do conceito de jurisdição, uma série de questões importantes ligadas a esse direito dos desastres, ligadas a essas inovações com o processo estrutural, inovações com o próprio processo coletivo, os casos repetivos, o que você também trabalhou, que são importantes de nós revisarmos nesse momento como eram pensadas no momento anterior, onde os litígios eram sempre litígios bipolares para um momento em que nós temos litígios multifacetados. Eu gostaria que tu iniciasse falando sobre a tua trajetória acadêmica. Eu vou pedir à Rafaela, que está me auxiliando no grupo de pesquisa, que ela coloque no chat os links do LAPROCOM, onde nós temos lá os objetivos da PROCNET, nós temos os grupos de pesquisa que participam da PROCNET e o material de apoio da tua palestra. Todo o material de apoio que tu enviou para a tua palestra está lá disponível no site do LAPROCOM, que fica sediado na UFIS e sedia também a nossa rede de pesquisa. Professor Cabral, o senhor tem a palavra. Boa noite a todos aí que estão nessa reunião virtual, em tempos de Covid-19, todos em casa, mas iniciativas como essas que são bacanas, mantém a gente pensando, mantém a gente colaborando, mantém a gente ativo e também mantém a gente junto, mesmo os distantes, vamos mantendo a nossa cooperação, os nossos estudos. Então, acho que é muito louvável essa tua iniciativa do grupo de pesquisa. Então, queria agradecer muito a vocês, Anete, ao teu grupo de pesquisa. E lamentar só que não posso estar aí em vitória com vocês, pessoalmente, abraçando todos os amigos do Espírito Santo. Eu sempre tenho um prazer grande de estar aí, mas sintam-se todos abraçados, mesmo à distância. E falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, bom, como eu cheguei nos temas, como eu tento chegar nos temas, eu acho que é um pouco difícil a gente fazer uma retrospectiva, depois de a gente estar há algum tempo, quase 20 anos aí nessa estrada, a gente já teve alguns pontos de interesse, alguns temas de interesse. Falou do quê? E eles vão flutuando de um lado para o outro. Agora, o que eu posso dizer é que pode ser uma marca da minha produção e uma nota do meu grupo de pesquisa também, é a ideia de lançar um olhar novo sobre temas clássicos. Eu sempre gostei dos temas clássicos. Isso te lançar um olhar novo sobre temas clássicos não é algo muito simples, porque muitos dos temas estão apegados à tradição, eles vêm de uma reprodução milenar do direito. Às vezes são temas que vêm desde o direito romano. E você tentar dar uma visão contemporânea a esses temas é algo difícil, porque você tem que quebrar certos dogmas, você tem que, às vezes, criticar algo que virou moeda corrente. Você tem que ousar mais, você tem que ser mais corajoso para tentar fazer esse tipo de abordagem. Mas são, talvez, as abordagens que rendam mais frutos. Porque se você consegue fazer uma boa reconstrução de um tema clássico, ou um tema fundante, como esse que a gente vai tratar hoje aqui, referentes à jurisdição, você tem mais oportunidade de atingir um resultado que vai mudar as coisas, ou vai efetivamente conseguir contribuir para uma mudança de paradigma, uma mudança de perspectiva, ou que vai abrir portas para outros estudos futuros. Eu acho que os principais estudos não são aqueles que têm um ponto de chegada, mas são aqueles que são pontos de partida, são aqueles que abrem novas frentes de pesquisa. Então, eu acho que o meu grupo de pesquisa, que é o Transformações nas Estruturas Fundamentais do Processo, a primeira linha de pesquisa que eu tive no grupo, hoje eu tenho três linhas de pesquisa, mas a primeira linha de pesquisa que eu tive no grupo foi justamente essa de revisitar conceitos e institutos clássicos. Lançar um olhar efetivamente novo sobre conceitos e institutos clássicos. E hoje eu tenho outras duas linhas de pesquisa, uma sobre processo coletivo estrutural e outra sobre eficiência e administração judiciária, que é um ponto que eu vou até tocar hoje, tangenciar hoje aqui, mas que eu acho que é uma nova fronteira de pesquisa. E hoje o meu grupo de pesquisa é também um membro fundador da Procnet, da nossa rede de pesquisa, rede internacional de pesquisa em justiça civil e processo contemporâneo. O teu grupo faz parte, o grupo de outros colegas muito ativos na academia também faz parte e fazem parte. E a Procnet tem sido uma iniciativa muito interessante porque hoje em dia a produção do conhecimento se organiza de forma horizontal. E essa produção do conhecimento de forma horizontal leva a esses tipos de cooperação que não são hierárquicos e que, de alguma maneira, incentivam mais as trocas. Ao invés de nos fecharmos numa escola, a gente quer fazer essa fertilização cruzada de pensamentos, de escolas, de interesses, etc. E isso tem gerado muitas coisas positivas na rede, apesar da sua recente criação, há pouco menos de dois anos, nós já temos algumas parcerias e inscritos em conjunto, muitos seminários organizados em conjunto. E a gente está começando também a fazer um intercâmbio entre os membros dos pesquisadores do grupo de pesquisa. Então, pessoas têm começado a transitar, assistir as nossas disciplinas no programa de pós-graduação, uns dos outros, e isso acaba também levando um pouco mais adiante essa troca de ideias. Não sei se você quer que eu fale um pouco mais a respeito disso, mas eu acho que, basicamente, são essas as informações, eu acho, principais sobre o meu grupo de pesquisa. E foi assim que eu cheguei a esses temas que eu vou tratar hoje aqui. O tema da jurisdição sempre foi um tema muito caro para mim e é um tema, como você falou, fundante, um tema seminal, do qual decorrem muitos outros, e o tema do juiz natural, que foram temas que me pareceram que estavam há muito tempo adormecidos e precisavam de uma chacoalhada, digamos assim, porque não revelavam o estado atual do direito. O que a gente aprende na faculdade sobre esses institutos, eu vou tentar destacar isso hoje, não se encaixa na realidade, nem na prática forense, nem na realidade normativa, que esses conceitos e esses institutos são destinados a operar. Então, pensar esses institutos é, de alguma forma, pensar também o funcionamento judiciário, pensar nas funções judicionais, pensar nas possibilidades de aplicação, à luz do sistema do novo CPC e, portanto, acho que revisitá-los é uma obrigação. Agora, num momento de edição do novo código, é normal que as pessoas se foquem, às vezes, nas grandes novidades. Então, o que é mais óbvio, naturalmente, vai ser mais olhado, vai ser mais prontamente identificado como novidade. e esses temas, que às vezes são transversais, eles perpassam o código do começo ao fim, eles não são temas óbvios. São temas que você, para você construir alguma coisa em torno deles, você tem que conhecer bem algumas disciplinas setoriais e depois fazer, tipo, uma espécie de zoom out, para usar o trocadilho, aproveitando a plataforma que nos está unindo hoje. Então, você tem que fazer uma, dar um passo atrás e olhar o quadro mais amplo, para perceber onde está a reconstrução possível desses institutos. E é assim que eu pretendo fazer com o conceito de jurisdição e é assim que eu pretendo fazer com o juiz natural. Esse tema é particularmente importante por causa da tese de titularidade. Talvez tu pudesse falar um pouco dessa construção do conceito de juiz natural, dessa construção do conceito de jurisdição que tu vai entrar mais adiante, mas tu pudesse falar um pouco de como tu chegou a esse processo de criação, nós podemos dizer assim, dentro da academia e de escolha de temas que tu tem fomentado aí diversos pesquisadores. Escolha de temas que são ao mesmo tempo temas clássicos. Tu já estudou nulidades, já estudou coisa julgada e, ao mesmo tempo, convenções processuais em tema clássico e com muita resistência e, ao mesmo tempo, uma vertente muito inovadora, Cabral. Então, eu gostaria que tu tentasse, claro que é sempre muito difícil resumir isso, mas tentasse nos explicar como encontrar esse tipo de tema em uma visão renovada. Porque nós observamos, muitas vezes, que quando o pesquisador e o grupo de pesquisa e os pesquisadores em geral analisam temas em direito processual é uma tendência conservadora. E, apesar de ter estudado os temas fundamentais e conhecidos do direito processual e alguns temas até tão estáveis que, há algum tempo, não tinham pesquisas inovadoras, tu sempre apresentou essa nova perspectiva. se isso te auxiliou o fato de que tu domina diversos idiomas e lê em diversos idiomas e a pesquisa em direito comparado fortaleceu essa abordagem em uma maneira mais aberta, esse zoom out que tu sugeriu para continuar utilizando o teu trocadilho. Se foi alguma característica da tua formação durante o período da universidade ou alguma outra vertente cultural que te interessou a fazer esse tipo específico de pesquisa? Olha, é difícil. Eu nunca fiz essa reflexão, mas eu acho que a minha forma de tentar colocar um assunto no papel ajuda. Porque quando eu vou estudar um tema, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico do tema procurando as linhas gerais, as características que marcam aquele tema. E eu não fico preso ao que está na literatura tradicional. Então, a literatura tradicional indica algumas coisas e depois eu vou tentar meio que arrumar aquilo de uma forma que eu consiga expor as características do tema. Eu começo a questionar, simplesmente, se essas características ainda hoje se justificam. E a partir daí, você vai tentando construir uma coisa atrás da outra. Se for reparar, eu acho que os meus trabalhos de maior fôlego, todos têm essa característica. Eu começo, não tenho um capítulo que eu mostro o estado da arte sobre o tema, o que é a literatura sobre o tema. E ali eu tento estabelecer algumas diretrizes que são a parte ortodoxa, digamos assim, o que nos foi transmitido, como o que é o tema. Eu gosto muito dessa expressão, o estado da arte da questão. Essa expressão que tu usou, essa expressão muito beleza. E a partir daí, eu tento questionar se aqueles pilares para definição e aplicação de um determinado instituto ainda fazem sentido. E constantemente, é muito curioso, constantemente a gente vê que alguma coisa não faz mais sentido. E se essa coisa não faz mais sentido, a gente tem que procurar uma formulação nova para apresentar a respeito desse tema. E assim foi com esses temas agora. E eu tenho uma disciplina no programa de pós-graduação que se chama... Normalmente, eu alterno entre três disciplinas. Fundamentos do processo civil, em que eu questiono os fundamentos do processo civil, sempre com essa perspectiva inovadora. Uma outra, que é inovações nas estruturas fundamentais do processo, que é meio que um spin-off da outra disciplina. ela é uma continuação da outra disciplina, mas com temas que não são fundamentais, portanto, não estariam nos fundamentos. E uma terceira disciplina que é a teoria da prova. Eu falo especificamente sobre direito probatório. E nessas disciplinas, eu vou elencando temas clássicos, o tema da cognição, o tema da competência, o tema da igualdade no processo, o tema das técnicas decisórias, o tema dos sujeitos do processo. E sempre tentando trazer essa reformulação. Então, é natural que, ao pensar esses temas todos, que são temas fundantes, que você vá criando também um caldo de novidade. Um vai se relacionando com o outro. Então, se eu falo sobre o conceito de jurisdição e eu identifico novas funções jurisdicionais, isso vai afetar lá na frente a minha concepção sobre competência juridatural. Isso vai afetar lá na frente a minha concepção sobre novas técnicas decisórias, novas formas de estabilidade das decisões judiciais e por aí vai. E eu tenho conseguido, eu acho bom isso, acho que uma das coisas que é bacana na academia, principalmente depois que a gente está na fase de orientação, é a gente conseguir atrair boas cabeças. E eu tenho tido muita felicidade de atrair bons orientandos. Fico muito feliz quando os caras que querem estudar, querem aprender, vêm me procurar para orientá-los, porque eu sou um cara que põe a mão na massa, vou junto, leio, ajudo mesmo, eu sei que você também é assim, a gente, e nisso você se sente também, às vezes, feliz quando esses orientandos pegam um desses temas, nessa perspectiva que a gente quer desenvolver, que prega nas aulas, tudo mais, e desenvolve. Porque a gente não tem tempo nem saúde para escrever todas as teses de todos esses temas. Então, por exemplo, eu tenho estudado há muito tempo uma reformulação do sistema de sujeitos do processo, foi a minha palestra nas últimas jornadas de BH, em 2018, e recentemente a Sofia Temer me orientando também desenvolveu esse tema na sua tese de doutorado e fez um trabalho espetacular. A Fernanda... Sofia que está nos assistindo agora, a Fernanda também está nos assistindo agora, e que vai falar a Sofia na semana que vem. Já convidei a Sofia para falar na semana que vem. Vocês vão ver o trabalho que a Sofia falou. Oi, Sofia. Eu já vi que a Fernanda está aí também, a Fernanda Fotes escolheu no mestrado um tema também muito clássico, que é o tema da cognição, e fez uma bela reconstrução do tema da cognição, um trabalho que vai virar também como o da Sofia Paradigma. Recentemente também, orientando o meu defender a tese de doutorado, o Marcelo Barbi. Muitos de vocês devem ter tido acesso ao trabalho do Marcelo, que como o da Sofia deve ser publicado em versão comercial em breve. E o Marcelo comprou essa ideia de estudar o conceito de jurisdição, fez uma tese robusta, grande, também sobre o conceito de jurisdição, e desenvolveu muitas das ideias que eu vou estar aqui expondo para vocês também. Então, eu acho que o que é bacana do grupo de pesquisa é justamente isso, é que essas pessoas que vêm e se dispõem a ousar também comigo, que querem ter essa mesma coragem de ir adiante, tentar dar uma contribuição que também marque época e que possa estar na vanguarda, liderando os temas, e essas pessoas me procurando vão encontrar no meu grupo de pesquisa um campo fértil para isso, porque eu não só estimulo, porque as pessoas tentam esse passo, muitas vezes a Sofia, a Fernanda, o Marcelo, se estiver aqui também, podem dar essa experiência, muitas vezes é difícil, no meio do trabalho você sente que pode não conseguir, que às vezes você escolheu um tema que era muita areia para o teu caminhão, que era muito difícil, e os inúmeros afazeres da vida, trabalho, família e tal, vão levando a gente para outros caminhos e a corda vai apertando no pescoço, mas eu tento sempre estimular, e falar, não, calma, a gente vai fazer junto, conta comigo e tal, e eu acho que isso é uma marca do nosso grupo de pesquisa também. Isso é muito bom, Cabral, é muito bom, eu acho que essa é talvez a diferença entre essa metodologia de pesquisa compartilhada e cooperativa que nós estamos tentando implantar na Procnet e uma metodologia mais tradicional de pesquisa em que há uma hierarquização completa. Cabral, eu gostaria de pedir então para que a gente passasse para o segundo momento, vou comparar só um minuto só para concluir, eu tenho usado algumas imagens que eu acho que são interessantes para a gente falar, principalmente num grupo de pessoas que se reúnem à noite para discutir temas tão complexos, que é assim, hoje em dia eu acho que você tem que escolher se você vai fazer parte dos exploradores, eu falei isso na Banca da Sofia, se você vai fazer parte daqueles que vão desbravar um território, se você vai ser um astronauta do direito, um cosmonauta que vai pousar no outro planeta e fincar a bandeira, ou se você vai ser um turista, se você vai ser carregado para lá num ônibus de alguém que decorou três frases, que nem aquelas pessoas que ficam na porta das igrejas, nessa igreja depois decorou meia dúzia de frases e vai transmitir aquele conhecimento, aquela apresentação do lugar que alguém fez para ela, e eu acho que hoje na academia uma coisa que a gente tem tentado fazer muito na Procnet é a gente estar sendo explorador, é a gente estar sendo aqueles que vão nas últimas fronteiras da pesquisa, sempre apontando para frente, chutando a bola adiante. Durante muito tempo, a academia brasileira em geral e a academia do direito processual ficaram fechadas em torno de conceitos que não faziam mais sentido e a gente não pode mais ficar preso a essas amarras. Então, acho que o Humberto Ávila fala que no direito hoje em dia tem jurista e jornalista, tem jurista e tem jornalista. Eu acho que o maior incentivo que a gente pode dar, todo mundo está nos ouvindo hoje, né, Zanetti, é essa vontade de ser jurista, de não apenas reportar o que as outras pessoas fizeram, mas estar dentro da mudança de paradigma. Eu falei isso na banca da Fernanda, da Sofia, eu fico muito emocionado quando eu estou nessas bancas e eu vejo a história sendo construída de dentro, você está vendo um trabalho que vai virar um paradigma naquele tema sendo construído e sendo defendido publicamente, quer dizer, inaugurando aquele paradigma. Então, eu fico muito feliz. Que bom que a gente alongou um pouco a conversa para te dar esse testemunho e também trazer essas belas metáforas que eu acho que traduzem muito bem essa preocupação da Procnet com a pesquisa de ponta, pesquisa inovadora e a revisão desses temas a partir de um olhar contemporâneo. Cabral, nós vamos então passar a apresentação, eu vou compartilhar a tela aqui com a tua apresentação de PowerPoint, eu queria te dizer que em tese era para ter aceito mais de 100 participantes, nós temos 155 inscritos, mas nós vamos ficar limitados a 100 participantes porque, infelizmente, o limite aqui do Zoom acabou incidindo contra a minha vontade e isso quer dizer também a importância da tua apresentação, do teu tema, o interesse que despertou nas pessoas. Que não se preocupem porque como vai ficar gravado, nós vamos fazer dois blocos de uma hora, tu vai ter mais ou menos 30 minutos para apresentar agora essa primeira parte e depois nós voltamos com a segunda parte em um outro bloco que nós vamos precisar de uma outra reunião. Vocês conseguem ver? Conseguem ver, Cabral? Consigo. Maravilha. Bom, então eu vou começar nessa primeira parte, eu vou falar sobre essa reconstrução do conceito de jurisdição. Para isso, eu começo fazendo duas alegorias, isso foi de uma palestra que eu dei sobre esse tema na Unicinos em 2017, a convite do amigo Rafael Abreu, professor no Rio Grande do Sul, querido amigo, não sei se ele está aqui também nos assistindo, mas fica já aqui o registro e o abraço para o Rafael que me convidou para essa palestra e ele pediu para eu falar sobre essa ideia de jurisdição porque tinha saído no ano anterior um artigo meu na coletânea que eu compartilhei com vocês aqui na coletânea em homenagem ao Nicola Picardi, que foi uma primeira proposta, o artigo tinha limitação de espaço, então foi uma primeira proposta a respeito desse tema, eu fui dar essa palestra lá e resolvi usar duas imagens. A primeira é de um atol na Micronésia chamado Pingelap, não sei se vocês já ouviram falar desse atol, pode passar, Isana, é um atol paradisíaco, muito bonito, que fica no meio do nada, ele é um conjunto de ilhas muito pequeno, pode passar, que fica no meio do oceano, na Micronésia, como eu falei, pode seguir adiante, ele tem uma peculiaridade, embora ele seja muito bonito para as paradisíacas, segue adiante, ele tem uma peculiaridade, que as pessoas normalmente, volta uma, por favor, as pessoas normalmente, só visualizam, volta um pouco, Isana, que as pessoas visualizam aquela beleza em preto e branco, bota nesse aí, então é complicado, e por que que isso acontece? Segue adiante um pouquinho, em 1780, teve um tsunami que quase devastou essa ilha, e só sobraram 20 pessoas, entre elas era o rei da ilha, e o rei e a sua família tinham um problema genético e desenvolveram o daltonismo, o daltonismo é uma dificuldade de enxergar as cores, e isso foi sendo, como só sobraram 20 pessoas, isso foi sendo passado de geração para geração, então até hoje, nessa ilha, existe uma enorme proporção de pessoas que não veem as cores daquele paraíso, o que para quem mora naquele lugar deve ser algo especialmente dramático, segue adiante, depois eu vou voltar a essas imagens, então veja, imagina se você está vendo isso dessa forma, passa mais um, e uma outra coisa que me levou na época que eu fui dar a palestra lá no Ensinos a pensar nessa questão, foi o seguinte, eu sou um cara que gosto de Coca-Cola, só que eu gosto de Coca-Cola normal, eu não curto aquelas Coca-Colas light, uma Coca-Cola zero, inclusive, eu não gosto nem do cheiro, eu consigo identificar pelo cheiro os tipos de Coca-Cola, isso foi talvez uma das melhores habilidades que eu desenvolvi na minha existência, pode seguir, Zana, então eu achava curioso que toda vez que eu chego, isso acontece até hoje, então eu acho curioso que toda vez que eu chego num restaurante e eu peço uma Coca-Cola, o garçom pergunta para mim, é normal Coca-Cola normal? Que na verdade deveria ser uma pergunta que não deveria ser feita, porque se eu estou pedindo uma Coca-Cola, a pressuposição é que é a Coca-Cola normal, se eu quisesse uma Coca-Cola com algum qualificativo, eu acrescentaria esse qualificativo, eu adicionaria uma qualidade ao produto que eu estou pedindo, eu quero Coca-Cola zero, quero um Guaraná zero, sei lá, light, agora o pior não é isso, segue adiante aí por favor, Zana, o pior não é isso, o pior é que o garçom que vem me oferecer a Coca-Cola depois de eu ter explicitamente dito que era normal, ele vem com a Coca-Cola que tem limão dentro, pode passar, sem que eu tenha pedido limão, então é muito frequente que eu tenha que tirar o limão da Coca-Cola, ou que eu tenha que tirar o limão da Coca-Cola zero, que veio no automático, mesmo eu tendo pedido Coca-Cola, aonde que eu quero chegar? As características que a gente está acostumado a ver na jurisdição, por vezes, tiveram um limão adicionado a elas, o que a gente acostumou a entender por jurisdição, pelo conceito que sempre passaram para a gente, é exatamente uma Coca-Cola zero com limão quando você pediu Coca-Cola, é algo que, às vezes, a gente não consegue mais identificar como sendo parte intrínseca da jurisdição. Então, a gente, hoje, identificar o conceito de jurisdição é a gente tentar depurar desse conceito o que não cabe mais nele, enxergar o que talvez caiba no conceito, devesse estar no conceito e não estar. e eu costumo começar as minhas exposições sobre esse tema dizendo assim, olha, o mundo mudou e continuam ensinando para a gente que jurisdição é o que Carnelucci e Quiovenda disseram no final do século XIX e começo do século XX. Então, querem dizer para a gente que jurisdição é atividade, ajusta a composição da LIDE, é aplicação de direito objetivo ao caso concreto para resolver pretensões subjetivas ou relações jurídicas ou conflito em torno de relações jurídicas e na verdade a gente vê hoje que os juízes são chamados a exercer funções muito mais diversas e às vezes completamente diferentes daquilo para que se pensaram esses conceitos e aí a partir desses conceitos se constroem as características que deveriam ter ou que a jurisdição deveria ter. Então, a gente vê isso aí é moeda corrente. Garanto que todos que estão aqui nessa sala e todos aqueles que não conseguiram entrar e que vão ver depois a gravação todos foram doutrinados dessa maneira ouviram seus professores na graduação falarem que as características da jurisdição são algumas dessas se não todas que estão aí na exposição. Primeira estatalidade uma identificação talvez seja venha desde Kelsen pode voltar uma talvez venha desde Kelsen entre produção normativa e produção estatal entre Estado e norma volta uma por favor Zana voltou tudo bota naquela primeira sobre a jurisdição aí é a primeira estatalidade depois a inércia como característica jurisdicional depois a substitutividade que faria com que o Estado um terceiro alheio ao conflito substituísse a vontade dos litigantes pela sua própria volta um pouco está indo adiante tranquilo e finalmente a natureza declaratória que vinha da clássica fratura que a pandectística alemã atribuiu ao conceito de direito objetivo quando se separou o direito subjetivo do direito objetivo isso gerou um problema para o direito processual como é que iam se explicar sentenças de improcedência que pronunciavam a inexistência de um direito ou a ação declaratória negativa que de alguma forma movimentava o Estado criava-se um processo e que ao final não se reconhecia haver nenhum direito material subjacente então a construção que foi feita foi a construção do dualismo então essa distinção entre monismo e dualismo está a base dessa discussão sobre a natureza declaratória da jurisdição enquanto que o monismo entende que os direitos são criados pela sentença e aí a atividade jurisdicional é de verdadeira jurisdição é de dizer o direito o dualismo entende que os direitos pré-existem à sentença então os direitos existem antes do processo e antes da sentença então quando a sentença reconhece a existência de um direito ela está apenas declarando a existência de um direito que a precede e não criando aquele direito ex novo então a criação do conceito de direito subjetivo e a vitória do dualismo sobre o monismo levaram a que se reconhecesse a natureza declaratória da jurisdição e essas características me parece que hoje começam a ser corruídas por diversos aspectos que eu vou tentar trabalhar pode seguir muito bem acho que a primeira mais óbvia é a ausência de monopólio estatal na jurisdição a gente costuma ver quando o Estado assumiu o monopólio de resolução dos conflitos isso já acabou há muito tempo hoje não há nenhum monopólio estatal na resolução dos conflitos é um absurdo que a gente ainda leia isso em manuais em 2020 monopólio quando o Estado assumiu o monopólio não existe mais monopólio estatal na resolução de conflitos o debate sobre a arbitragem mostrou isso claramente pode passar para a próxima o debate sobre a arbitragem mostrou isso claramente se tu fizer assim Cabral eu acompanho a tua mão e faço a passagem da tela eu faço assim como é que é? assim faz assim faz assim eu vou entender o que você quer passar para você não ficar tão preocupado com a tela teve uma dificuldade aqui que ele está aparecendo a tela cheia sem o passador então eu estou tendo que fazer esse sistema arcaico olha só existe jurisdição fora do Estado é claro que existe e o próprio artigo 18 da arbitragem diz que os hábitos são juízes de fato de direito a arbitragem é constitucional ou seja é conforme o acesso à justiça e está previsto também no artigo 3º do CPC então acho que isso aí talvez seja o maior exemplo de que não tem mais estatalidade como uma característica essencial à jurisdição agora para além da arbitragem isso tem que ser pouco pensado e no meu modo de ver eu tenho trabalhado isso muito no meu grupo de pesquisa existe jurisdição em espaços privados para além da arbitragem as dispute boards por exemplo são talvez a forma mais interessante hoje em dia de resolução de disputa em espaço privado e que me parece poderia ser reconhecidamente jurisdicional e existem também formas de solução de conflitos em comunidades tradicionais não apenas as comunidades indígenas mas também quilombolas ou outras formas de jurisdição tradicional que são contempladas na América Latina existem diversos estudos na América Latina existem na Bolívia isso está previsto na própria constituição tem uma jurisdição indígena prevista na própria constituição a corte constitucional da Colômbia já considerou haver impossibilidade de punição no processo penal sobre determinados índios que tinham praticado crimes na tribo pelo fato desses índios terem sido julgados pelas suas tribos quer dizer o julgamento pela tribo preenchendo certos requisitos certos princípios diretrizes de um processo justo de um processo equitativo e resultando em uma sanção particularmente grave o caso que eu normalmente reporto era um caso em que o índio tinha sido condenado a pena de banimento ele tinha que sair do seu território tradicional e isso naquela comunidade os antropólogos diziam que era praticamente uma sentença de morte porque o indígena perderia completamente a sua relação com o território com o local onde nasceu e portanto com pertencimento àquela tradição então a corte constitucional da colômbia considerou que nesse caso o estado a jurisdição estatal não poderia aplicar novamente uma sanção seria um bis in idem e seria um tratamento rigoroso demais para efeitos de um mesmo fato jurígena então veja perceber que existem esses espaços jurisdicionais fora do estado é só uma constatação que já deveria ter sido feita na doutrina há muito tempo mas aí vem o pulo do gato aí vem o jump of the cat para citar aqui o nosso amigo Rodrigo Mazzei que provavelmente não está aqui porque está imerso na construção de uma outra obra que tende a ser muito paradigmática sobre inventário que eu tenho lido alguns trechos são premissas muito inovadoras então está desculpado querido Mazzei mas o pulo do gato para isso aqui foi algo que o Marcelo Barbie Gonçalves desenvolveu na sua tese de doutorado o Marcelo disse que esses espaços para juricionais seriam subsistemas juricionais que tem que se relacionar de alguma maneira e isso eu sempre achei que tinha que acontecer se a gente identificar que existem existe jurisdição numa dispute board que existe jurisdição na jurisdição indígena o próximo passo é a gente enxergar por exemplo preclusões entre um debate que aconteceu na jurisdição indígena ou na jurisdição privada se esse debate de alguma forma vier à tona ou tentar se debater novamente isso na jurisdição estatal que foi mais ou menos o que a Corte Constitucional da Colômbia fez usando outros sintagmas outras chaves normativas o Nebis e Nidem e tal mas a ideia desses subsistemas dialogarem é também a gente pensar numa análise transversal das preclusões de maneira que o exaurimento do debate num deles desde que as características jurisdicionais e os princípios de um processo justo se coloquem preclua a possibilidade de rediscuti-los numa outra sede é natural que seja assim claro que a gente pode pensar como eles podem dialogar eu até sugeri para o Marcelo que ele pensasse por exemplo em pegar os parâmetros da lei de arbitragem para revisibilidade judicial das conclusões da sentença arbitral e tentar se estender isso para outros subsistemas pensando aquilo como um parâmetro tipificado que vai nos apontar uma revisibilidade reduzida por exemplo pelo Estado uma postura de autocontenção permitindo revisibilidade de alguns aspectos ou um juízo de delibação sobre a forma mas não ingressando no mérito do que foi decidido na jurisdição indígena ou na dispute board então eu acho que são temas que se a gente começa a revisitar a estatalidade a gente tem que ir até o fim não dá para dizer que tem jurisdição fora do Estado e parar por aí ou ser ingênuos de pensar que essa jurisdição fora do Estado se esgota na arbitragem não se esgota eu vou dar outros exemplos adiante pode passar aí outra questão que eu questiono muito é a natureza declaratória da jurisdição é a ideia de pensar a jurisdição como atividade retrospectiva que sempre pensaria ou responderia uma lesão pretérita e portanto sempre remete a um tempo de referência passado estudar o tempo no direito é pensar às vezes em tempo de referência que é o antecedente da norma da norma portanto antecedente da decisão e o tempo de eficácia que está no consequente normativo então pensar que a jurisdição é retroativa está pensando apenas no tempo de referência ou seja imaginar que a jurisdição olha sempre para o passado e o marco da técnica decisória dessa premissa é a sentença condenatória de imaginar a sentença condenatória como uma sanção como algo que sempre remeteria a fatos passados e o Estado de direito hoje é um Estado de direito portanto o Estado juiz hoje não é um juiz que atua apenas retrospectivamente o Estado hoje em todas as esferas é um Estado indutor é um Estado que pauta condutas que incentiva comportamentos então tem uma atividade prospectiva evidente na agenda estatal hoje em dia e também na agenda da atividade judiciária e aí a gente tem vários exemplos a tutela da segurança como continuidade jurídica que agora está consagrada no artigo 23 da lei de introdução às normas a Lindbe a tutela da confiança de expectativas legítimas e a tutela dos precedentes que você tem um belíssimo livro e é um tema também muito trabalhado na Procnet o Mitigiero escreveu sobre isso Didier escreveu sobre isso então alguns dos nossos orientandos publicaram trabalhos importantes né Ravi Peixoto que fez seu mestrado na Federal de Pernambuco publicou um belíssimo trabalho sobre superação de precedentes que é exatamente isso aqui né a gente pensar uma abordagem voltada para o futuro que os americanos future law approach né criação de parâmetros normativos que vão guiar a conduta dali para frente isso tem também sido evidenciado na emergência na proliferação de inúmeros incidentes de solução de casos repetitivos onde existe uma jurisdição objetivizada que menos que se menos se preocupando com o caso e mais com a solução paradigmática de questões né fica também mais uma vez a minha homenagem a Sofia que publicou o melhor livro sobre IRDR no país na minha opinião que é uma perspectiva de pensar essa abordagem do judiciário pensando dali para diante não apenas em responder reativamente mas atuar de alguma maneira como um indutor de comportamentos até dissuadindo a propositura de outras demandas caso as pretensões dessas demandas sejam contrárias ao precedente firmado no caso repetitivo e além disso muitas outras coisas se colocam né a tutela a tutela a tutela mandamental por exemplo que no novo código assume contornos especialmente interessantes é uma tutela voltada para condutas dali para frente e essa é a grande diferença da da ordem que é o conteúdo da tutela mandamental para a condenação ou para a prestação que é o conteúdo da sentença condenatória né então essa visão da natureza declaratória da jurisdição me parece completamente ultrapassada isso sem chegar na sofisticação das teorias do direito mais contemporâneas eu vou falar um pouco disso mais adiante né pode passar aí o slide é as teorias do direito mais contemporâneas hoje falam que o intérprete da norma do texto ele não é apenas um reprodutor ou um replicador de um sentido que pré-existe a interpretação e de alguma maneira a interpretação o processo interpretativo ele é descritivo de sentido a norma então o intérprete o juiz ao interpretar e aplicar normas ele tem uma função criativa também há muito tempo reconhecida pelo pelo realismo geronvês ou pelos positivistas esclarecidos por assim dizer como o Frederick Schauer e outros então me parece que essa ideia que se tinha da jurisdição como uma eficácia declaratória me parece hoje um pouco demodê um pouco ultrapassada outra questão que eu quero salientar é talvez a gente possa dizer Cabral que ela é demodê desde a época do Kelsen porque mesmo Kelsen entendia a jurisdição como função meramente declaratória exatamente foi uma associação que fizeram a partir de ideias que estavam naquela época mas que não eram defendidas por muitos autores daquela época enfim outra questão é a questão da substitutividade normalmente se diz que o Estado proíbe a autotutela e que por isso a vontade do Estado substitui a vontade dos litigantes que não conseguiram se entender fora do processo e aí essa concepção que foi tão propalada desbordou nos estudos de jurisdição voluntária e uma das coisas que se questiona a jurisdição voluntária é que ela seria necessária mesmo nos casos em que os litigantes estivessem concordando quer dizer a vontade dos litigantes não seria suficiente para resolver o problema fora do judiciário precisava de um carimbo do juiz e portanto a jurisdição voluntária não poderia ser jurisdição porque faltaria em muitos procedimentos de jurisdição voluntária essa característica da substitutividade pode passar bom mas aí a gente começa a ver será que a substitutividade é mesmo uma característica essencial de jurisdição autocomposição não é uma forma de resolver conflitos e as formas de autocompositiva de conflitos também não poderiam ser consideradas uma forma de exercício de jurisdição vejam à medida em que as partes acordam diversos aspectos do conflito inclusive aspectos processuais na medida em que surgem instrumentos de solução de conflitos tão interessantes como o collaborative law eu publiquei um texto também em uma das parcerias da Procnet publiquei um texto com o Leonardo Cunha sobre isso e muito tempo o pessoal que fala sobre autocomposição ficou se limitando a descrever arbitragem conciliação e mediação será que são só essas as formas de autocomposição e será que elas seriam também formas de exercício de jurisdição e mais será que em muitos casos existe efetivamente substituição da vontade do Estado pela vontade do particular eu prefiro usar ao invés de usar a chave da substitutividade eu prefiro usar a chave da secundariedade eu já usei em alguns estudos que é a ideia de que quando o problema chega ao judiciário ele chega num segundo nível de abordagem quando não se conseguiu resolvê-lo primariamente dentre os próprios interessados a secundariedade responderia talvez ao que se quer atingir pela substitutividade sem cair na armadilha de pensar que tem que ter sempre substitutividade quando não tiver substitutividade não é jurisdição além disso uma outra coisa que me parece apontar no sentido da insuficiência dessa característica da substitutividade é essa premissa que sempre venderam pra gente que a autotutela não é algo permitido e que a autotutela tem que ser banida e que a autotutela só pode existir nas expressas hipóteses em que a própria lei excepcionar a proibição de fazer justiça pelas próprias mãos eu discordo disso eu acho que hoje a gente tem que lançar um novo olhar sobre a autotutela estou em busca também de um bom orientando pra orientar um trabalho que tenho certeza que também pode marcar a época sobre autotutela e aí eu pergunto aqui pra galera que está nos assistindo agora qual é o futuro da autotutela se a gente começa a empoderar o indivíduo pra resolver conflitos e esse empoderamento faz com que o Estado e o Estado Juiz tenha que prestar deferência a essas opções individuais de autocomposição a autocomposição é uma diretriz do novo Código de Processo Civil será que as formas de autotutela são mesmo banidas do sistema ou dependem de reserva legal se tiver uma convenção processual permitindo autotutela isso seria inválido? me parece que não e vejam hoje mais do que isso até a própria autotutela dos interesses do próprio Estado uma certa medida na medida que tu vai fazer autocomposição também estimulando o próprio Estado fazer autocomposição tira essa fatia de decisão do Poder Judiciário sem dúvida e eu tenho visto que talvez a grande mudança da autotutela venha pelos smart contracts pela tecnologia hoje a gente vê inúmeros contratos inteligentes desses que são firmados todo mundo que já usou o Uber aqui já utilizou um tipo de contrato dessa maneira você quando aceita a corrida do Uber com aquele preço com aquelas condições que são faladas ali automaticamente já sai debitado do teu cartão isso é uma forma me parece de autotutela porque a autoexecutoriedade de prestações faz com que inclusive isso gere impactos evidentes na formatação subjetiva dessas demandas se elas chegassem ao Judiciário então se eu estou num táxi eu entro num táxi e celebro um contrato verbal de transporte com aquele motorista de táxi ele tem que me levar em segurança com certos padrões de civilidade etc até o meu destino se ele começar a correr feito um louco e eu falar não se o senhor vai correndo assim eu quero sair me pare aqui que eu vou saltar e ele fala não então o senhor tem que me pagar eu falei não vou pagar porque o o serviço foi mal prestado nesse caso se essa demanda se esse conflito vai para o Judiciário o credor vai ser réu perdão o devedor vai ser réu e o credor vai ser autor só que num smart contract como aquilo já foi debitado do consumidor que está recebendo a prestação do serviço as posições são invertidas se tiver algum problema na tua corrida do Uber você credor vai ter que você devedor vai ter que ser autor de uma ação judicial para pedir a devolução da prestação que já foi paga justificando que você não pagou que é o mesmo que a gente faz naquele fale conosco do Uber quando você tem que justificar porque você não tem que ser creditado cinco reais lá porque você cancelou a tua corrida então isso altera altera as relações extra processuais e pré processuais que se processualizariam de outra maneira caso não houvesse esse contrato com essa forma de auto tutela e mais quem já teve um hotel com aquele cartãozinho para entrar no seu quarto sabe que existe uma forma de auto tutela quando você passou do horário do check out você vai tentar entrar no seu quarto o cartão está desmagnetizado ele te constrange para você ir para a recepção para você pegar uma nova magnetização do cartão que é uma forma deles controlarem o teu adimplemento isso talvez seja uma forma de auto tutela daquele dispositivo do código civil que diz que os donos de hospedaria podem reter as malas do hóspede com uma forma de pressionar para o pagamento esse é um excelente exemplo Cabal porque uma das perguntas que foi feita aqui no chat tu já está respondendo não há um monopólio de uso da força do Estado nesse sentido há sim um estímulo desses contratos modernos inclusive o caso do Uber que tu citou para que tenha uma auto tutela com uma sanção contratual pelo motorista que descumpre as regras de comportamento ele vai ser descredenciado do Uber não vai mais poder trabalhar com o aplicativo ou o próprio Uber faz o desconto da corrida quer dizer já há uma modernidade nesse sentido daquela ideia de que o exclusivo uso da força se limita ao Estado é para a força física vamos dizer assim não é para esse modelo contratual mais avançado essa auto tutela que tu está dando exemplo agora clássica do direito civil da retenção das malas ela já existia no passado e ela era uma exceção completa hoje o que nós estamos vendo é um progresso para que essas exceções se desenvolvam ainda mais verdade então eu acho que isso também começa a dizer que não há mais aquela relação entre proibição de auto tutela e substitutividade não só a gente tem que questionar a substitutividade eu prefiro falar em secundariedade como a gente tem que lançar um olhar renovado sobre a auto tutela pode seguir vou correr um pouquinho mais senão a gente não consegue terminar bom outra questão que eu acho fundamental é questionar se existe apenas uma declaratividade se toda decisão judicial tem que ser declarativa no sentido dela dizer o direito a gente aprendeu também que mesmo nas sentenças condenatórias existe um elemento declaratório e que portanto sempre haveria essa declaratividade caberia a jurisdição dizer o direito sobre relações jurídicas ou pretensões em concreto e parece que a gente deve avançar em relação a isso hoje em dia muitas vezes o que as pessoas querem às vezes é constatar um fato às vezes o interesse que a pessoa tem no exercício da jurisdição não é nenhum tipo de declaração de direito isso não é o principal elemento a gente vê isso por exemplo nas formas hoje de peticionamento com base na estabilização da tutela provisória o que você quer bola na rede você quer um efeito prático não te interessa a declaratividade sobre o direito isso fica fora daquele procedimento e aquilo ali não é a jurisdição por não ter declaratividade me parece que hoje uma das principais funções do judiciário é estabelecer segurança aos sentidos normativos as normas elas são interpretadas por todo mundo todos nós interpretamos normas e a gente se pauta pauta o nosso comportamento as empresas pautam o seu comportamento e as pessoas pautam o seu comportamento pela expectativa de incidência das normas esse conceito de expectativa de incidência eu espero poder desenvolvê-lo no futuro eu já usei um texto que eu compartilhei com vocês aqui que é um texto que está na Repro que eu publiquei durante o período de vacácio-lége do CPC que é um texto em que eu estudo o tema da pré-eficácia das normas são normas que produzem efeitos antes de estarem em vigor e portanto uma norma em período de vacácio-lége é um dos exemplos de pré-eficácia normativa as normas já em vigor começam a gerar diversas eficácias que eu trabalho lá e uma das razões para que essas eficácias aconteçam é porque as pessoas trabalham com a expectativa de a norma vir a incidir e essa expectativa de incidência é importante para a gente justificar gravou aqui vocês estão me ouvindo? é, agora voltou está no simples pois é entrem novamente no outro link tá bem? mas não dá para mandar esse para ele tem 99 participantes eu sugiro que a gente faça assim porque deve ter algum participante querendo entrar também viu então eu sugiro que a gente faça assim entrem no próximo link já comecem a entrar eu vou compartilhar também com o professor Cabral pedi para ele entrar no outro e encerrar essa aqui e aí Obrigado.